Sendo bem justo aqui, vou dar os meus parabéns a Yuri Alberto, que falou ontem na Zona Mista. Depois da merda de jogo que ele fez, desculpem o palavrão, mas depois da merda de jogo que ele fez, eu dou os parabéns por ele dar a cara pra falar. Eu gosto de jogador assim, que dá a cara pra falar, tá? O César Brasil, parabéns ao Yuri? Sim, por ele falar, César, você entendeu o que eu falei aí? Eu acho que eu fui bem claro, né? Eu acho que eu fui bem claro, César, nosso membro, que eu não estou dando parabéns pelo jogo, estou dando parabéns por ele, depois da merda que ele fez, aceitar dar a cara a tapa. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo pelos repórteres que estavam lá, que falaram assim, três perguntas apenas. Mas tudo bem, pelo menos falou. Melhor do que o cara que só fala quando faz gol. Eu já vi cara que só falava quando fazia gol. O Yuri Alberto parou pra falar, vamos ouvir. ...forte em cima do Paris, principalmente por causa de como apresentou hoje, possibilidade de vencer, mas em cima do ataque, né? Como reverter isso, pensando que o time precisa tanto de uma vitória do Brasileirão? Bom, primeiramente, agradecer a Deus por eu poder estar voltando, retornando ao grupo. Confesso que parece que eu joguei 90 minutos, essas duas semanas e meia, quase três semanas fora, foram meio difíceis pra mim, mas graças a Deus eu pude me recuperar muito rápido. A vontade de querer voltar é muito grande, de poder ajudar o time. Feliz em voltar, no segundo tempo ali, pude criar grandes oportunidades, junto com o Garro, com o Igor, que me deram bons passes ali. Infelizmente, a bola acabou não entrando, mas eu acho que é continuar trabalhando em cima disso, que as oportunidades vão continuar aparecendo e eu vou me esforçar bastante pra essa bola começar a entrar, esses números começarem a aumentar, né? Porque a cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim, que sempre soa pra mim, mas a responsabilidade de ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande. Então, acho que eu estou me preparando muito pra isso, que durante o decorrer desse final de temporada vai ser importante pra nós que saiam esses gols, né? Vai ser importante pra nós, ainda mais pra mim também, pegar bastante confiança e aumentar ainda mais os meus números nesse ano, que tem sido números bons. Então, acho que é muito bom ressaltar isso também, que eu sou ser humano, estou lá dentro pra tentar ajudar o Corinthians. Infelizmente, hoje não deu certo, mas a gente vai trabalhar muito e agora é mudar, cara. Agora é mudar, virar a chave, porque quinta-feira a gente tem um grande jogo na Copa do Brasil e após a Copa do Brasil a gente tem mais uma grande oportunidade de virar essa chave no Brasileirão em casa contra o Flamengo. Então, ressaltar a entrega do time. A gente deu o nosso máximo. No primeiro tempo também a gente acabou criando uma grande chance ali e acabamos defendendo muito bem. E no segundo tempo a gente começou a criar bastante e é claro que a gente começa a sofrer muito com o contra-ataque porque a gente vinha com muita força pra atacar. Então, infelizmente, essa derrota é muito dolorida, ainda mais pelo modo que a gente jogou, né? Com as chances que a gente teve. Então, é só lamentar a derrota. O Corinthians está perdendo muitas oportunidades nas últimas rodadas. Isso já está afetando mentalmente a equipe ali no ataque, na hora de concluir, você, o Pedro Raul e os outros atacantes? Não, por que afetaria? Por que afetaria? Mas a gente não consegue concluir e fazer uma força. Mesmo atuando bem? Sim, cara. A gente sempre quer acertar, né, mano? Não tem essa de a gente chegar, puta, pá, vou chutar essa bola pra fora. Não existe, cara. A gente está sempre querendo fazer o gol. Infelizmente, o momento do clube é difícil, mas a gente está tentando, a gente está trabalhando muito junto com o professor ali ainda. Eu pedi essa... ele pediu pra me retornar na terça-feira e aí eu falei pro professor, com o treino só vai ser muito difícil. Durante essa uma semana também eu tenho sofrido bastante nos treinos. Estou tentando recuperar a massa muscular, perdi muita força. A caixa minha está boa, graças a Deus, porque durante esse período eu continuei treinando, continuei trabalhando pra não perder tanto, mas voltar a trabalhar e junto de toda a equipe, junto de todo o grupo, a gente vai estar sempre um ajudando o outro pra que os momentos possam ser melhores e no último treino do campo a gente passa com o Klaus, com o Ingle. Tá bom? Ô Yuri, pergunta pra você. O setor mais, assim, o setor mais criticado pela torcida hoje, nas redes sociais depois do jogo e tudo mais, acaba sendo um ataque pelas possibilidades criadas e algumas até claras, só que não finalizam. Isso até antes de você entrar também, teve a do Pedro, teve a sua também, o Ramon falou sobre isso também, o Emiliano, sobre essas chances criadas. O que que... e assim, isso está sendo recuente nos jogos, são pro Fluminense ou alguns jogos. Como você analisa esse momento do ataque, o que que falta? É só acertar a pontaria, é só isso? Falta o gol, cara, falta o gol. Desculpa pela risada que não é o momento, mas pô, em momentos como esse, é só falta o gol, a gente está criando jogada, a gente conseguiu defender muito bem hoje, tiveram bons passes ali, combinações com o Garro, com o Igor também, então é só definir em gols que eu tenho certeza, cara, que esse momento nosso vai mudar, a gente vai virar essa chave, a gente vai tirar o Corinthians desse lado final da tabela que está sendo muito complicado pra nós. Parabéns ao Matheus Quintino, do Portal Meu Timão, que fez essa última pergunta, e eu não critico o Yuri por ter dado risada na resposta, porque foi aquele negócio natural, tipo, ah, o que que falta? Falta o gol, tal, e aí ele ainda percebeu, ele falou desculpa pela risada. É, cacoete, exatamente, exatamente, é algo natural que sai e depois você, né, ele não ficou dando risada da situação, teve gente que falou, é, tá rindo do Corinthians, não, não vamos exagerar, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos exagerar. Agora, cara, como eu queria estar lá, cara, como eu queria estar lá, eu fiquei, eu fiquei pensando na cama, assim, sabe, o que que eu perguntaria pro Yuri Aberto? Eu fiquei pensando, como eu queria estar lá. Eu perguntaria o seguinte, o Belo, é, o que vem interferindo, na verdade a pergunta que foi feita é a seguinte, eu poderia fazer de outra forma, o que, o que tá interferindo na tomada de decisão, na conclusão da jogada, por exemplo. Exatamente. O gol que ele quase fez, ele deu um toquinho de futsal, ali era pau, velho, ali era pau. Exatamente, eu ia falar assim, você tá ali, tá você e o goleiro, você pode chutar, você pode dar uma cavadinha, você pode, é, driblar, o que que você pensa naquela hora? O que que passa na sua cabeça, nessa hora, exata? Mas a pergunta do Matheus Quintino foi muito boa, que tirou essa resposta aí do Yuri Alberto. Sim.